União ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicita, senhora deputada e senhores deputados, que registre a presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento, tenha dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências recebidas pela comissão através do fale com a Assembleia. Oficio do senhor Jair José Isaac, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no Diário Legislativo, em 12 de outubro de 2017, que encaminha nota técnica acompanhada de propósitos de substitutivo ao projeto de lei 3676-2016, que dispõe sobre o censamento ambiental e fiscalização das barragens do Estado. Oficio do senhor Frederico Souza, gerente de relações institucionais da Via 040, publicado no Diário Legislativo, em 12 de outubro de 2017, que informa que o projeto definitivo da duplicação da rodovia 040 encontra-se em fase final de aprovação, e, após a conclusão desse processo, ele será encaminhado ao IEF. E-mail da senhora Maria Nilza Ramos Ferreira, cidadã do município de Espinosa, que solicita providência junto ao órgão competente que fiscaliza o trabalho da empresa Perfil no município, uma vez que, segundo a declaração da requerente, o entulho da obra de esgoto da cidade estaria sendo julgado no Rio, que abastece a região. E-mail do senhor Roger Silva de Oliveira, cidadão do município de Araçuaí, que denuncia a existência de garimpo ilegal do Rio Jequitionha, próximo ao município de Bocaiúva, distrito de Terra Branca, e falta de saneamento básico e recolhimento adequado de lixo, o que ocasiona a contaminação de água e proliferação de doenças. E-mail do senhor José dos Reis Ferreira, do município de Perdões, que apresenta sugestão para uso dos pneus juntas às árvores, para evitar acidentes nas rodovias. E-mail do senhor Alexandre Souza Melo, cidadão de Patinga, que solicita fiscalização e controle sobre a execução de novos projetos de tratamento de água e esgoto e resíduos sólidos nos municípios de Minas Gerais. Da senhora Claudilene Rodrigues Fontes, cidadão do município de Ouro Preto, que solicita providência junto à prefeitura do município quanto ao saneamento, limpeza e obras de contenção do Caquende, no bairro do Rosário. E-mail do senhor Alexandre Silvieira da Costa, que solicita informações sobre como a casa tem atuado em relação à contaminação dos peixes da bacia do Rio Doce e a liberação da pesca. E-mail da senhora Elenice Adiandrade, que testa considerações sobre autorização do corte do Buriti. A presidência designa a deputada Marília Campos como relatora da visita ocorrida em 3 de outubro de 2017, no município de Belo Horizonte, à promotoria de justiça do meio ambiente. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação no plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 22-18-2015, 39-28-2016, 38-93, 41-41, 42-55-E, 42-83-2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Senhores e senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados os pareceres, melhor dizendo, de redação final. Passa-se a terceira ordem, a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento número 10-292-2017, do deputado Carlos Pimenta, que seja encaminhada a copar as notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa comissão ocorrida em 26 de setembro de 2017. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 10-087-2017, do deputado Carlos Pimenta, que seja solicitada a copasa que assuma o sistema de abastecimento de água dos municípios São João da Lagoa e São João do Pacuí. Em discussão, o requerimento. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 10-091-2017, de autorias do deputado Rogério Correia e do deputado André Quintão, que solicita a essa comissão audiência pública a debater a situação das nascentes de Suzana, localizada na Serra da Moeda, no município de Brumadinho, tendo em vista que, após a instalação de uma fábrica de refrigerantes no município de Itabirito, às margens da 040, do abastecimento de água na região, tem sido comprometido com drástica redução de vazão das nascentes. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas, concordo, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que solicita a essa comissão que seja realizada audiência pública para debater a atual situação do Parque Federal da Serra Verde, Unidade de Conservação viabilizada, após parceria da Fundação dos Parques Municipais com o Instituto Estadual das Florestas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Arlen Santiago. Requerimento nº 10.434, 2017. Que solicita a essa comissão que seja encaminhado à Copasa pedido de providência para solicitar que a companhia faça um contrato com os municípios que estão sofrendo com a seca, enviando subsídios para que esses possam contratar o abastecimento de água alternativo. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passo a presidência dos nossos trabalhos ao deputado, vice-presidente das comissões, deputado Tiago Cótico, para que eu possa apresentar os requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, deputado Glego Franco. Listos, deputados, deputada Marília Campos, eu solicito a essa comissão pedir de providência ao comando-geral da Polícia Militar, solicitando o aumento de efetivo da Polícia Militar Ambiental no município de Ouro Branco, a fim de contribuir para uma fiscalização mais efetiva e das atividades lesivas ao meio ambiente no Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.451, 2017. Solicito a essa comissão no sentido de esclarecer qual é o órgão ou a entidade competente do sistema responsável pela elaboração do relatório previsto na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMO 4.3.5 de 2011, solicitando ainda o envio desse relatório para essa comissão. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.452, 2017, que eu solicito a essa comissão que seja encaminhada ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Centro de Pedido de Informações sobre os 17 empreendimentos contemplados na deliberação normativa do COPAN 187, 2013, se estão sendo cumpridas as determinações estabelecidas no documento e quais as formas de verificação têm sido adotadas para verificação do cumprimento das mesmas determinações. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo à presidência o nobre deputado Greg Franco. Agora eu passo à presidência dos trabalhos do deputado Geraldo Pimenta para que nós possamos apresentar requerimentos de autoria de nossa autoria e do deputado Tiago Cota. Com a palavra o deputado Geraldo Pimenta, para que a gente possa apresentar os requerimentos. E com a palavra o deputado Greg Confranco para a leitura dos requerimentos de sua autoria. Esses requerimentos, deputado Geraldo, deputada Marília, é fruto da audiência que fizemos juntamente com o deputado Tiago Cota e tivemos também a grata presença do deputado Coronel Piscinini, em Ouro Branco, para discutirmos aquela catástrofe que aconteceu lá, aquela tragédia lá do incêndio que queimou quase um quarto da Serra de Ouro Branco. Serra essa de extrema importância, não só para a nossa região, a região do Alto Parapé, o Vale Piranga, mas também para todo o estado de Minas Gerais. Então eu vou fazer o requerimento que é de nossa lavra e do deputado Tiago Cota. E do deputado Coronel Piscinini também. Seja encaminhado pedido de providência ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para a instalação de uma unidade de Corpo de Bombeiros no município de Ouro Branco. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado pedido de informações ao presidente da CSN para que informe sobre a existência de protocolo de intenções com o EF para regularização fundiária do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco por meio da compensação ambiental, uma vez que a CSN possui terreno dentro da área do parque. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Que seja pedido de informações ao presidente da Vale para que informe sobre a existência de protocolo de intenções com o EF para regularização fundiária do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco por meio da compensação ambiental, uma vez que a Vale possui terreno no interior do parque. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 10.311.2017. Que seja enviado pedido de informações ao presidente da Ferros para que informe sobre a existência de protocolo de intenções com o EF para regularização fundiária do Parque Estadual Serra de Ouro Branco por meio da compensação ambiental, uma vez que a Ferros possui terreno no interior do parque. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Que seja enviado pedido de informações ao presidente da Gerdau para que informe sobre a existência de protocolo de intenções com o EF para regularização fundiária do Parque Estadual Serra de Ouro Branco por meio da compensação ambiental, uma vez que a Gerdau possui terreno no interior do Parque da Serra de Ouro Branco. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Por último, deputado Geraldo Pimenta e demais deputados, que seja formulada uma moção de aplauso aos brigadistas voluntários do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, que contribuíram enormemente de maneira efetiva para o combate ao incêndio florestal no referido parque em setembro deste ano, 2017. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Gleicon Franco. Agradeço ao deputado Geraldo Pimenta e aproveito a oportunidade para indagar a senhora deputada, os senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Presidente, eu queria, senhores deputados, eu queria apresentar um requerimento, eu não protocolei anteriormente, se for consenso da gente aprovar ele nessa pauta, seria importante, que é, os senhores sabem que eu acompanho muito essa questão das lagoas da região metropolitana, a lagoa de Vargem das Flores, e também acompanho a lagoa da Bacia da Pampulha. Como todo mundo sabe, a Bacia da Pampulha, grande parte dela está em contagem, e se no passado a contagem era um dos grandes poluidores da lagoa da Pampulha, em função dos investimentos que ocorreram em contagem, em saneamento básico, a contagem deixou de levar o esgoto para a lagoa de Vargem das Flores, para a lagoa da Pampulha, e de forma que a gente deu uma grande contribuição para o processo de despoluição. Mas acontece, senhor presidente, que as obras não foram concluídas, as obras de saneamento básico, e muito daquilo que foi feito de investimento se encontra em estado de degradação. E, além disso, a prefeitura de Belo Horizonte continua a fazer os investimentos na despoluição da lagoa da Pampulha. E, como eu acredito que essa é uma grande demanda da região metropolitana, que a gente tenha aquela lagoa despoluída, parece um sonho que não se realiza nunca, mas, se a gente persistir, a gente vai conseguir realizar esse sonho, é muito importante que a Assembleia continue acompanhando todos esses investimentos, e é por essa razão que eu faço um requerimento, no sentido de promovermos uma audiência com convidados, chamando as prefeituras, chamando a Copasa, chamando a sociedade civil, para debater e monitorar esse processo de despoluição da lagoa da Pampulha e também a conclusão das obras de saneamento básico. Então, é aprovação de audiência com convidados. Com convidados. Deputada, dada a importância do tema e a quiescência dos demais pares, nós já vamos colocar esse requerimento para ser discutido e votado já nessa reunião. Em votação, o requerimento da deputada Marília Campos. Senhores deputados e a senhora deputada que concorda, permaneça como estão, aprovado o requerimento. Senhor presidente... Com a palavra o deputado Tiago Cota. De forma breve, mas eu não poderia deixar de fazer aqui uma pequena explanação sobre uma entidade que foi criada em Mariana, chamada Ampla, recentemente, que vem, através da Ampla, contemplar os empresários, comerciantes, prestadores de serviços, sobretudo prestadores de serviços da mineração, para que, através dessa entidade, eles possam e nós possamos fazer cumprir alguns dos compromissos que a Fundação Renova tem com a nossa cidade, com o nosso município e com os empresários e empreendedores do nosso município. Queria, de forma breve, presidente, citar aqui o objetivo maior desta entidade, que é a Associação das Empresas Prestadores de Serviços e Locatárias de Equipamentos da Cidade de Mariana, Ampla. Ela tem como objetivo, considerando o fato nítido que a Cidade de Mariana, além de sofrer com o impacto negativo financeiro nacional, também sofre com a magnitude financeira negativa ocorrida, com a paralisação abrupta das atividades da empresa Samarco e com os danos ambientais e sociais relacionados à tragédia ocorrida. Os empresários locais resolveram se unir em prol de um objetivo comum, trazer renda, emprego e progresso para a Cidade de Mariana. Assim, criou-se a Ampla. A Associação de Prestadores de Serviços de Mariana, também designada pela sigla Ampla, fundada em agosto de 2017, é uma associação civil, sediada no município de Mariana, Estado de Minas Gerais. A associação tem, por finalidade, a criação de projetos e seus benefícios para a comunidade e prestadores de serviços da Cidade de Mariana, Minas Gerais, bem como promover a defesa dos prestadores de serviços e consumidores junto a órgãos privados e públicos. Tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, interagir e relacionar-se com outras entidades com gêneres, promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, promover serviços de treinamento, apoio, palestras, elaboração, captação de recursos de gestão em acompanhamento de projetos. Como atuação prática, prioritariamente, buscar celebrar contratos e convênios com pessoas jurídicas, públicas e privadas, nacionais e internacionais em prol dos associados. Também promover e tabular propostas de prestação de serviços, de treinamento, apoio, palestras, elaboração, de captação de recursos de gestão em acompanhamento de projetos para os associados. Ainda articular ações integradas com a comunidade, buscando a sustentabilidade de projetos, identificando novos parceiros, quais sejam órgãos públicos, iniciativa privada, bem como ONGs e etc. Buscando meios para a captação das pessoas, da comunidade e gerar empreendedorismo local. Por que faço essa leitura, presidente? A gente aqui critica muito a falta de compromisso da Fundação Renova com o nosso município, mas nós também, em outros momentos, cobramos a organização da sociedade. A deputada Marília, que foi prefeita, sabe a importância que é ter uma sociedade organizada. Quando a sociedade não está organizada, facilita muito para que a má-fé tome conta do ambiente de negociação. E tenho certeza que a Ampla dará a Mariana um novo tempo de organização dos seus empresários, dos seus empreendedores, do município de Mariana, para que possa, através da Ampla, ter uma voz mais ativa no que se diz respeito aos acordos que são firmados com a Renova e com a mineração de modo geral em nosso município. Por isso, aqui venho não somente fazer essa leitura, mas, sobretudo, dar o meu depoimento pessoal de compromisso com esta entidade e com os empresários, empreendedores, microempresários de nossa cidade e de nossa região. Obrigado, presidente. Nós aqui agradecemos. Também, brevemente, eu gostaria de comentar com os nobres pares do sucesso da visita do deputado Tiago, deputado Maria, deputado de Abraão, que nós fizemos a Congonhas juntamente com os demais órgãos do Estado, e DNPM, a Semad, junto à barragem da CSN, e, graças àquela intervenção nossa e de ações dessa comissão, vai ser instalado lá o plano de ação emergencial da barragem, e, com a participação do Ministério Público, ou seja, é uma briga que começou nessa comissão e que, ora, a gente já começa a colher frutos, frutos esses que vão trazer e vão ao encontro daquelas famílias, principalmente das famílias que moram próximo, ajusante à barragem da CSN, que é trazer mais segurança àquelas pessoas que moram no entorno da barragem da CSN. E outro assunto que eu gostaria de trazer aos pares dessa comissão é sobre a audiência pública que nós fizemos em Ouro Branco para discutir sobre a Serra de Ouro Branco. Foi uma audiência que teve uma participação da comunidade, da população, dos meios envolvidos, ambientalistas, e lá mostrou da importância, foi mostrada a importância da Serra de Ouro Branco. Não só para a recarga do abastecimento de Ouro Branco e as demais cidades próximas, mas do seu valor histórico, do seu valor ambiental, dada a sua riqueza da fauna e flora e que, infelizmente, ano a ano, a nossa Serra de Ouro Branco vem sendo vitimada, deputado Geraldo Pimenta, com incêndios criminosos. E conseguimos a participação das empresas envolvidas na audiência e eu tenho certeza e a convicção que agora, fruto dessa audiência e dos requerimentos que nós aprovamos nessa comissão, nós vamos chegar numa situação que, efetivamente, a gente possa avançar na materialização efetiva do parque. É um parque, Geraldo Pimenta, que já existe desde 2008, mas que, na verdade, efetivamente, ele não foi materializado. Nós não temos lá equipamentos públicos que tragam segurança, que tragam, que dê condições aos visitantes de estarem ali e, acima de tudo, o mais importante, que traga a segurança da Serra de Ouro Branco, do parque da Serra de Ouro Branco. E agora, já estamos, o Estado, através da compensação ambiental, já está tendo aporte financeiro, nós já estamos cobrando das empresas, porque 80% das terras do parque da Serra de Ouro Branco é das empresas, é da CSN, é da Gerdau, é da Ferros, e nós sabemos que eles têm condições, sim, através da compensação ambiental, de nós entrarmos em um acordo e fazermos, de fato, a regularização fundiária e, aí, sim, darmos o pontapé inicial para que a gente possa materializar o parque da Serra de Ouro Branco. Então, nós tivemos a participação dos representantes dessas empresas, eles assumiram o compromisso conosco para que a gente possa fazer a regularização fundiária e, através desses recursos que já, colocar lá os equipamentos públicos para que a nossa região tenha a tranquilidade que, efetivamente, o parque da Serra de Ouro Branco vai acontecer e vai se materializar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. O deputado Tiago Cota, que é lá da nossa região, sabe da importância da Serra de Ouro Branco e que, agora, nós vamos, de fato, que já vem se arrastando desde 2008, de fato, o parque se materialize e que dê garantia para nós, que somos a região e que sabemos da importância da Serra de Ouro Branco para toda a região do Alto Paropeia, o Vale do Piranha, ele se materializa e traga segurança, garantia, para que a gente não possa ver na grande mídia cenas tristes e deploráveis da dizimação da nossa fauna, da nossa flora, acabando com a nossa Serra de Ouro Branco. Então, eu gostaria só de estar comunicando aos pares que a audiência foi muito frutífera e que eu estou bastante convicto que a gente vai poder em um breve espaço de tempo vermos e termos a certeza que o parque está protegido, esse parque que é de muita importância para a nossa região e para o Estado de Minas Gerais. Presidente Gleico. Com a palavra, deputado Tiago Cotto. Somente como intuito de complementação às suas palavras, também aqui ressaltar o grande compromisso do prefeito Hélio Campos com esta causa que não pertence somente ao Ouro Branco, pertence a toda a região, te parabenizar pela condução dos trabalhos na nossa comissão em Ouro Branco e dizer também que o presidente Sarmento, o diretor-geral do IEF Sarmento, esteve conosco em loco em Ouro Branco, percorreu toda a serra, fez um compromisso público com o município de Ouro Branco de buscar não somente mais condições de mais fiscalização fiscalização por meio de concursos que estão por sair nesse governo, mas também de equipamentos de câmeras de monitoramento para que se faça a fiscalização, uma portaria, foi feito o compromisso do presidente uma portaria nos próximos meses ser criada na Serra de Ouro Branco, com isso, trazendo um pouco mais de segurança e nós também buscando, através do governo do Estado, um compromisso que foi concretizado de uma divulgação maior. Nós sabemos que boa parte desses incêndios são clandestinos, são de pessoas que muitas das vezes vão para lá com o intuito de passar os seus finais de semana, fazer uma farra, fazer um churrasco, e ali ocorrem os incêndios. Então, a gente buscar uma conscientização também da população local, regional, da importância que é respeitar as regras nesses locais para que não ocorra mais vezes, não só a tragédia que ocorreu em Ouro Branco, mas em todo o Estado. Nós estamos vendo isso em Mariana, estamos vendo isso em Ouro Preto, em Catas Altas. Então, é uma tragédia que realmente extrapola as montanhas de Ouro Branco e já chega em todo o nosso Estado. Com a palavra o deputado Geraldo Pimenta. Presidente, eu gostaria só de fazer aqui, oralmente, uma moção de protesto mesmo contra o presidente Temer, que no afã de livrar de mais uma acusação aí, ele perdoa e reduz as multas ambientais de muita gente, criminosos aí, que tem, por exemplo, colocado fogo em matas, em patrimônios ambientais grandes, e que são perdoados hoje, no afã de livrar dessa cansação, tão um absurdo isso e merece todo o nosso protesto, é crime ambiental, eu acho que devia ser revertido, esses recursos, essas multas, deviam ser revertidos na revitalização dos rios, das matas, dos parques, etc. E a segunda coisa é, a segunda questão, é ampliar essa moção de aplausos que foram aprovadas aqui agora aos brigadistas da Serra de Ouro Branco, a todos os brigadistas de Minas Gerais, que voluntariamente contribuíram, assim, decisivamente, na recuperação e no apagar dos vários fogos aí nas várias minas, sabe? Eu acredito que nós ainda sofremos de um mal muito grande, que é a falta da prevenção, eu acredito que tem muitas entidades, muitos voluntários, muitos brigadistas, dispostos a contribuir nesse momento de muito calor, a gente evitar muitas queimadas, sabe? E por falta de prevenção, por falta de medidas preventivas mesmo, de treinar os brigadistas, de treinar a comunidade para apagar o fogo logo de início, sabe? A gente tem perdido muitos patrimônios ambientais, sabe? Eu cito o exemplo do Parque Estadual de Rio Preto, que é um parque fantástico, onde o gerente, há 25 anos, treina a comunidade vizinha, treina brigadistas vizinhos, sabe? E, em sinal de qualquer fumacinha, vai lá e apaga e debela uma queimada, sabe? Então, por medidas preventivas, baratas, simples, a comunidade participa de toda aquela proteção do parque e evita desastres ambientais grandes, sabe? Então, eu gostaria de reforçar aqui a necessidade de, no próximo ano, a gente preparar toda Minas Gerais para evitar essas queimadas desnecessárias, evitáveis, evitáveis. A gente percorre Minas Gerais de agosto a outubro e só vê queimadas, sabe? Isso é uma coisa evitável, gente. Então, eu acho que é falta de prevenção e o parque do Rio Preto mostra para a gente isso, há 25 anos sem queimadas, sabe? Então, é isso. Muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, em votação, os requerimentos apresentados pelo deputado Geraldo Pimenta, cada um por sua vez. senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos.